Eu acredito que tem Deus no céu Porque o dinheiro sempre foi o escudo Que faz a preencheira para o sucesso Com o dinheiro a gente compra é tudo Com o dinheiro é tudo na vida de um homem Sem o dinheiro o homem coitado Que está condenado a morrer de fome Entre os deuses do céu e da terra Não sei qual deles é mais poderoso Se Deus do céu perdoa os pecadores O outro perdoa até o criminoso É o Deus da terra que nos dá de tudo Ele dá prestígio, vitória e moral O Deus da terra só perde o poder Para o Deus do céu no juízo final Com o dinheiro a gente compra é tudo Com o dinheiro é tudo na vida de um homem Sem o dinheiro o homem coitado Que está condenado a morrer de fome